Fala agora de inglês, a prova de inglês da FUVEST que aconteceu neste domingo. Estamos aqui com o professor Moacir Prudenso. Obrigado, Moacir, para comentar um pouco a prova de inglês. A gente vai falar em português para facilitar a ideia de vocês, né? E, Moacir, a gente já viu que teve questões trazendo as esperadas manifestações, como o tema de atualidades, na prova de inglês. Queria que você comentasse como que foi essa questão especificamente, tinha um texto da The Economist, e depois como que você achou, de uma maneira geral, a dificuldade da prova de inglês. Essa questão, ela já mostra a pertinência da prova em relação à seleção de conteúdos para estarem ali nos textos. Muito pertinente o tema. É uma questão também trabalhada aí, uma coisa que a gente fala muito é a coisa da questão ser interdisciplinar. É uma questão interdisciplinar, porque, na verdade, o assunto é colocado numa discussão mais ampla. Não só os protestos, mas também outras revoluções e outros protestos ao longo da história e a discussão sobre qual foi o significado desses protestos no contexto político, quanto eles inverteram estruturas ou situações políticas, estes protestos. Então, o que é interessante é que a pergunta mais difícil, ela se coloca justamente nesse enquadramento. E isso cria para o candidato... Essa era uma difícil só? É, essa foi a questão mais difícil. Essa que eu já estou falando, que é a primeira. Inclusive, em relação à segunda, a gente faz uma consideração geral, que já fica aquela questão mais... Cabe aqui uma certa comparação com a prova do Enem, porque a prova do Enem, mas eu volto na questão. A prova do Enem, ela tem aquela coisa de localizar informações, né? Esse foi o aspecto fácil da prova. Agora, aqui, onde a gente está falando, é uma prova. A questão, ela envolvia uma compreensão do aluno, que o assunto era esse, sim, protestos, que eram colocadas ali algumas outras revoluções que marcaram a época, inclusive, né? O que amplia, o que contextualiza o assunto, para ilustrar, tem uma imagem, né? E ali você tem uma linguagem simbólica também muito marcante, a bandeira, a liberdade, né? A revolução relacionada ao trabalho, a revolução de 1968, relacionada àquelas questões dos costumes, dos paradigmas sexuais e tal. Então, o aluno precisaria ver aquela imagem, ler o texto e encontrar o sentido, não o significado de palavras. É uma prova, não foi uma questão ingênua, do ponto de vista religião. Isso exigia um conhecimento da língua um pouco mais aprofundado? É, o conhecimento da língua aí, ele serve como meio. O aluno deve ter um vocáculo, por exemplo. O texto, ele tem 20 linhas, deve ter uma média de 170 palavras. Claro, destas palavras, eu calculei ali, você tem umas sete palavras difíceis. Então, quer dizer, o conhecimento do idioma, numa prova como essa, que não cobra gramática, o conhecimento do idioma ali estava como meio, o cara deve interpretar, ler o inglês e, na verdade, entendendo o assunto, aí que ele vai começar a resolver a questão. Porque o inglês mesmo não é o grande... Caiu gramática? Muita gente sempre tem medo aí. Nada de gramática, a FUVEST já eliminou gramática há alguns anos. A gramática acaba sendo uma consequência para você conseguir chegar a uma leitura. Porque ali a gente tem os tempos verbais, por exemplo. Uma coisa que a gente fala muito em sala de aula e que pesa nessas provas é que textos dessa natureza que comunicam questões de atualidade já faz parte da própria formulação do texto, um certo vínculo com tempos como, por exemplo, o Present Perfect, coisas que vêm acontecendo. Então, isso aí tem demais. Esse texto, por exemplo, do começo ao fim, ele tem ali Present Perfect. A maioria das coisas que aparecem, aparecem por quê? Porque o tempo está comunicando a atualidade. Então, o aluno que, na aula de gramática, estudou isso, ele teve facilidade de ler. Então, reflete na leitura, na gramática. Música